E mais um aeroporto da região terá voos comerciais a partir do segundo semestre. Será o de Votuporanga. A operação da Passaredo Linhas Aéreas ligará a cidade até Ribeirão Preto, que é o principal local de conexão da companhia. O anúncio foi feito pelo vice-governador do Estado e pelo secretário de Turismo. Serão seis decolagens semanais. Os novos voos da Passaredo estão aqui mencionados, serão lançados em Ribeirão e São Carlos no segundo semestre. O nosso ATR-72500, capacidade para 68 pessoas. Operações semanais, seis frequências, Ribeirão Preto e Votuporanga. A ampliação da malha aérea no Estado é resultado do programa São Paulo para Todos, que reduziu o imposto da alíquota cobrada sobre o querosene de aviação de 25% para 12%. Como contrapartida, as companhias aéreas passarão a oferecer mais voos a partir de diversos aeroportos paulistas. Isso é fruto de uma decisão do governador, tomada logo no início do governo, no mês de janeiro, que possibilitou, em parceria, Vinícius, com as companhias aéreas, com as prefeituras, nós pudéssemos chegar nesse momento com esses anúncios. O compromisso que o governador assumiu com as companhias aéreas foi de redução de carga tributária e, ao lado dessa redução, um esforço para novos voos a partir de São Paulo e novos voos para o interior de São Paulo.